Música Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nós vamos conferir reportagens produzidas no campo em diversas regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e a receita da semana. Confira os destaques dessa edição. Pesquisa da Embrapa avalia a qualidade do mel. Versão digital de Atlas Ambiental é lançada em Porto Alegre. Segunda Festa do Pêssego valoriza a cultura da fruta em Pelotas. No quadro Janela Rural, corantes naturais de frutas tropicais promovem benefício à saúde. No clima de Natal, na receita da semana, você vai aprender a fazer uma bolacha de Natal enriquecida com batata cará. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Uma pesquisa publicada em 2017 avaliou a qualidade do mel produzido na região sul do país. Com apoio da Emater, pesquisadores da Embrapa Clima Temperado estudaram mais de 40 amostras em 17 municípios da região sul do Rio Grande do Sul. Os apiários só necessitam de pequenas áreas para as colmeias, têm ciclo curto de produção e exigem pouco investimento para implantação e manutenção. Os apicultores podem comercializar própolis, cera, pólen, geleia real e até mesmo a toxina do ferrão das abelhas. E é claro, o mel. Segundo a pesquisa, o produto de cada região pode ser único, o que permite a criação de selos de identificação, agregando mais valor para a produção. O teor de compostos que trazem benefícios para a saúde, eles variam muito dependendo de onde a amostra vem. Tem muito a ver com a florada, a composição florística daquela região que determina a qualidade daquele mel. Então, percebemos que compostos fenólicos, por exemplo, tem uma variação bem grande e, consequentemente, a atividade antioxidante que esse mel apresenta é bem variada. A avaliação desses compostos é importante, mas para verificar a qualidade de cada mel, é necessária uma investigação bem mais detalhada. Em 2000, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fixou alguns parâmetros para a qualidade do mel e sua comercialização em território nacional. Com uma consistência variável, de acordo com o estado físico em que esse mel se encontra, a cor, que pode variar de incolor até pardo escura, e o sabor e o aroma característicos de acordo com sua origem floral. E é em um laboratório como esse aqui que pesquisadores trabalham para ver se esse mel do Rio Grande do Sul atende a essa legislação. As análises fazem parte de um projeto chamado Qualimel, que tem como principal objetivo apoiar a cadeia de produção, identificando problemas na qualidade desse mel. Ele também ajuda na construção do plano regional de melhoramento de enxames e de manejo de colmeias. Em 2017, foram coletadas 44 amostras de mel na região, para a realização de testes de qualidade, número que aumentou para 160 em 2018. Também foram coletadas 3 amostras de outros produtos semelhantes ao mel, ofertados no mercado regional. O Zirup, a Glicose e o Falso Mel. Outra coisa que nos chamou bastante atenção foi o Zirup, que consta basicamente do favo de mel fervido. Ele tem uma concentração de compostos fenólicos bem acima do que o mel, bem superior ao mel. Isso é bastante interessante e, consequentemente, a atividade antioxidante dele também é bem superior ao mel. Então é um produto tradicionalmente utilizado, que pode trazer vários benefícios para a saúde. Tudo coletado nos apiários experimentais da Embrapa Clima Temperado e em apicultores da região, junto de organizações apícolas e de técnicos da EMATER. Nesses materiais, foram realizados os testes exigidos pelo Ministério da Agricultura e mais alguns complementares pela pesquisa. Fazemos o teste de umidade, o teste de cinzas, o teste de Lund e de Lugol, que são os testes preconizados pelo Ministério da Agricultura para avaliar a qualidade do mel. Mas também, complementando essas análises, nós fazemos o teste de pH, acidez e sólidos solúveis totais. O que significam esses testes? Bom, o teste de umidade, ele nos indica a quantidade de água presente no mel e isso vai reverter depois na durabilidade do mel. O teste de cinzas nos identifica a concentração ou a quantidade de minerais presentes no mel, que vão interferir na coloração do mel, que varia desde um amarelo clarinho, um cremezinho, até um pardo mais escuro. O teste de Lund é um teste que nos indica uma fraude ou a adição de alguma substância externa ao pólen para constituir o mel. O teste de Lugol é um outro teste que nos indica alguma fraude que possa ter havido no mel. O sólidos solúveis totais nos indica a concentração de açúcar total que tem naquele mel. O teste de pH é um teste que nos indica a, entre aspas, a quantidade de ácido presente. E isso aí nos dá uma conservação e também nós podemos identificar se está havendo alguma fermentação no mel. Dentro dos resultados dos testes realizados, as amostras apresentaram bons níveis de açúcares e alto teor de matéria seca. Mas o que chamou a atenção dos pesquisadores foram os resultados do teste de Lund, que indica adulterações de qualidade. Apesar de boa parte do mel ser considerada pura, 65% das amostras indicaram a presença de alguma substância artificial. A legislação nos diz que o teste tem que ficar entre 0,6 ml e 3 ml de precipitado no fundo da proveta. Abaixo de 0,6 ml, segundo a legislação e diversos autores, isso aí significa que foi adicionado alguma substância artificial ao mel. O teste indica uma possível falsificação, mas segundo a pesquisadora, o diagnóstico definitivo depende de vários fatores. Assim como uma doença, nós fazemos um exame de sangue e não é o único resultado alterado que vai me dizer que a pessoa tem determinada doença, mas é um conjunto de resultados que nós vamos avaliar e ter o diagnóstico sobre aquele produto, no caso o mel. Outros resultados discrepantes fizeram os pesquisadores refletirem se os valores estipulados na legislação realmente se aplicam a alguns meios aqui da região. Nesse sentido, o projeto Qualimel se encaixou buscando não apenas trabalhar com técnicas para melhor produção do mel, mas sim analisando os diferentes tipos de meios da região sul, do Rio Grande do Sul, e buscando estabelecer padrões para o nosso mel daqui. Existem alguns meios que são discrepantes, meios de boa qualidade sim, mas que discrepam por ter mais seores minerais, como por exemplo o mel da nossa região mais conhecido, digamos assim, por não ser uma característica muito favorável, muito positiva pelos consumidores, que é o mel de coronilha. Mas assim como esse, tem vários outros meios muito específicos. Existem diversas razões para essas alterações. Até mesmo o que as abelhas comem pode influenciar. Mas muitas variações podem ter relação com o manejo dos apiários. Um dos meios de evitar a queda na qualidade é prestar assistência ao produtor. Por isso, depois da pesquisa, a Embrapa encaminhou os resultados para a Emater. A ideia é melhorar as práticas de quem produz e entender por que alguns produtos possuem características tão específicas. Para este extensionista da Emater, um dos aspectos mais importantes nesse processo é o associativismo. Para que eles consigam fazer os trabalhos, para que eles consigam fazer até mesmo a venda, precisa, sim, de se reunir para poder dinamizar e também dar mais corpo a esses viés, esses viés de comercialização principalmente, e também na parte da extração, a gente vem trabalhando forte a questão do associativismo. Os produtores que precisarem melhorar as suas práticas podem e devem procurar ajuda especializada. Apicultores e apicultoras devem procurar a extensão rural, órgãos de acompanhamento técnico, não só organismos do governo, como a Emater, mas organismos não governamentais. Existem algumas associações cooperativas ou sindicatos que se organizam para apoiar os apicultores. existem instituições como na região de Pelotas e no Rio Grande do Sul, como um todo, como o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, o CAPA. E para os consumidores, o pesquisador da Embrapa alerta sobre a principal garantia quando o assunto é a qualidade do mel. A principal garantia é conhecer o produtor ou conhecer a associação, a cooperativa que produz esse mel. Se ela é local, então é melhor, porque conhecendo os apicultores locais, a gente tem essa possibilidade de, por confiabilidade, ter essa certeza, digamos assim. Certeza que no final do dia faz o consumidor dormir tranquilo, sabendo que pagou o preço justo pelo produto que recebeu. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 40,84, com redução de 0,66%. A saca de 60 quilos do feijão foi vendida a R$ 139,42, com queda de 0,75%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 34,51, com redução de 0,26%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 73,70, com aumento de 0,53%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 27,19, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 38,98, com aumento de 1,40%. No próximo bloco, versão digital de Atlas Ambiental é lançada em Porto Alegre. E segunda festa do pêssego valoriza a cultura da fruta em Pelotas. A gente já volta! Tchau! Tchau! Tchau!